Não sei porquê, é impressão minha não, não tem nada na árvore Só tem dilo, as coisas, o dragão quer bom ou nada, small dragon, cadê vocês, small dragon, nada, vamos tentar chegar ali onde eu tava, por aqui Nada, parece tudo quanto é bicho no radar aqui, mas o dragão quer bom ou nada E já passou uns dois dias aqui, já era pra ter algum dragão aqui Voando, alguma coisa do tipo, me atacando E ai, nada aqui Só as cobras matando a girafa E aqui nada né Vamos ver esse tivalho aqui Ah, tem um negócio ali Eu acho que esse aqui eu já abri o pote que tem aqui, vamos ver É, esse aqui já tá vazio Dinossauro pra caramba, tem uns strike aqui Vamos ver, vamos descer aqui Aqui não tem nada Então acho que aquele negócio dele correr com a armadura super rápido, acho que tiraram né Ou tem algum botão que eu tenho que apertar pra poder Liberar, não sei Faz tempo que eu não jogo isso aqui Já estamos equipados assim porque tem coisas pra facilitar né Vamos ali, no meio daquela floresta Cadê a floresta que eu tava perto da coisa aqui Ah, vocês vão me atacar mesmo Beleza, você também, tchau Tem alguma coisa aqui? Só piranhas Tem alguma coisa nessa caverna aqui também não né Ah, você é chatão? Vocês dois são chatão? Então toma Você não vai comer os bichos não antes de eu ver o que eles drogam Vou matar tudo se for preciso aqui Eles não drogam nada, então tá bom Headshot E morreu Ah, tô bugado é? Tá sendo bugou é? Nossa, quanta cobra Ué, essas cobra não morrem não? Que nível com essa porcaria? 49 59 59 É, alguns bichos nível alto morrem fácil Outros não Tá bem aleatório essa parada aqui do jogo Cadê? Cadê? Crocodilo E morreu Nível 10 também Não quer mais nada né E aí, tem a patinha? Não, não tá droppando a patinha Por que não droppou a patinha? Vai descarguem Se eu não me engano Se eu não me engano a pata dele eu preciso pra fazer o negócio lá Não tem mais nada aqui Oxi O que que era aquilo? Para, cara Para, cara Que bicho é esse Que sanguessuga? Ai E aí, como que tira essa porcaria? E aí Tá onde essa miséria? Como é que eu tiro isso daqui, velho? Do nada Agora eu tenho um Um mascote aqui Grudado em mim Que legal né Ah, bom que não tá dando dano nenhum também né E aí Você quer sair de mim Ou tá difícil? Já sei Girafinha Me ataca aqui Vai Vamos ver se você mata esse coisa aqui Não Não matou Vai girafinha Bate em eu Bate aqui, cara É aqui É em mim Não Ai Tão atrapalhando Só E aí Como que eu tiro essa porcaria aqui em mim? Eu já sei Vou atirar no chão Não sai não A porcaria desse bicho não, velho Grudou Parece um grude Essa porcaria não desgruda não, velho Aqui eu já vim Já Tartaruga Me acerta Não, acerta aqui Isso Aí na frente Tartaruga Acerta na Tá Sai Você não presta pra nada Ô Fred Krug Sério Sério Ah Tá bom Vocês Vocês Não Vocês Não estão me ajudando Em nada Isso Se mata Ah Vou usar a tática Do Vou morrer Quer ver? Quer ver? Pera aí Alguém me mata Por favor Não quero essa sangue E subir em mim Pô galera Me mata Isso Vai Nossa Vocês estão tirando Dez de dano de mim Vai gente Me mata Nossa Vocês são bem Puga de bunda Hein Ah Vocês Não estão dando Ninguém Tem que juntar Mais Raptor Pra conseguir me matar Cadê o Fred Krug Lá Que eu Dei porrada nele Ali Os bichos Não me matam Não conseguem Vai Eu tô dormindo Agora Ué Ah Eu acho que Eu já até sei O que que é Agora sim Eu vou morrer Oxi Tá dormindo Esse cara O foco é eu Isso Ele fez os bichos Dormir Não Aquele morreu É isso Me mata Vai Vai Morri Por um bichinho Nível 10 Vamos nascer Na cama Eu não tirei O negócio De recorre Ah Sério Que essa porcaria Vem junto Comigo Ah não Então tá Não Deixa eu ver Se realmente Não Não tem nada Então tá Pronto Recuperei Todas as minhas Coisas Rapaz Então isso daqui Me deixa imortal Além de não Ter Questão Do peso A parada Me deixa imortal Velho Isso é doido É mas eu vou usar mais Pra questão do peso Mesmo Quando eu for Matar chefão Essas coisas aí Eu vou desligar Essa parada Aqui Não tem dragão Cadê o dragão Tem dragão Cavalinho Não tem dragão Espino Não tem dragão Cadê o dragão Espino Ai ai Vamos 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 Dar uma corridinha Aqui pra cá Vamos ver se a gente vê Algum dragãozinho Se não vê Eu acho que eu vou ter que Dar um barra kill Nos monstros Ali Nos dinossauros Do mapa Eu acho Não sei se vai resolver Também fazer isso Possa ser que não Resolva Cadê os dragões Do mapa Ah rapaz Não temos dragões Aqui no mapa Não tem nada Tem nada Nada Pior que aqui Nem tem bicho Direito Olha isso Nível 5 Sério Tá tendo bicho Nível 5 Ainda Eu peio A dificuldade Do server Pra 1 E tá vindo Bicho nível 5 Ainda Palhaçada É isso Aproveita E pega Metal É metal Não Se você acertar Picaretada Eu agradeço Pronto Vamos continuar Aqui E nada de dragão Velho Eu tô achando Muito estranho Eu tô achando Que o mod Não Tipo O mod Tá ali Mas não tá funcionando Direito E era um mod Que funcionava Bem antigamente Que eu usava Pra caramba Esse do dragão Ali Não sei não Pode ser Que o mod Do herói Ali Deu algum problema Então Ué Deu algum problema Atta Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.